A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende um verde Depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar A erva é sagrada e foi feita pra curar A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende um verde Depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar Pra quem toma gotinha e também pra quem fuma De longe a gente sente o perfume Marola de amnésia verde igual vagalume Fumar pela manhã de costume Mas se o duque lá de cima do cume Quem conhece sente a textura Crembo, pac e isolator mexe com a estrutura Malandro, tem que ter jogo de cintura Pra queimar do lemurre e ainda manter a postura Quem experimenta não esquece Do chameca, se assimila que deixa a mente leve Daqueles que pituvaram as vezes Blutis e White Widow ou Super Silverhaze Buf, buf, tempas Rola na de um e vê se não esquece Nessa nossa danja session eu quero ver quem não tosse Rola pra toda massa mas não rola no de nove A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende o verde e depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar A erva é sagrada e foi feita pra curar A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende o verde e depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar Pra quem toma gotinha e também pra quem... Vai cantar no calice, calice, bolo do tema que ae Babalena, babalena, o maçarico vai ferver Hibrida, cintricap, Roma 24 cap Indica sativa, energia e bem-estar Marihuana, zonk, skunk, kush, cannabis Ice ou hashish, tudo no meu stream Chama que inflama e queima até o fim Eu trigo churrasco vegano, original herbalese Óleo de cannabis pra curar e dar mais esperança à vida Vibra de canhamo pra revolucionar toda a indústria Já está mais que comprovado os benefícios em prol da medicina Todo mundo precisa saber como se planta sem se mina Oh yes! A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende o verde e depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar A erva é a sagrada e foi feita pra curar A massa já não pode aguentar Taca fogo, acende o verde e depois pode rolar pra cá Já pediu pra legalizar Já pediu pra legalizar Pra quem toma gotinha e também pra quem fuma A primavera vai chegar Pra brotar uma linda flor A colheita é obrigatória Mas só vem pra quem plantou Paciência e liberdade é todo bom cultivador Quem cuidar do seu jardim Indora o outdoor Já pediu pra legalizar Já pediu pra legalizar Já pediu pra legalizar